Fala galera do canal, tudo bom com vocês? São 7 horas da manhã e eu tô aqui gravando Isso pra mim é uma responsabilidade que eu pensei que eu nunca ia ter na minha vida Eu pensei que o único momento da minha vida que eu ia acordar cedo ia ser pra ir pra escola Depois daí acabou Mas não, olha, eu tô acordando cedo pra gravar vídeo pra vocês E ainda tem gente que não dá o like Isso não é uma caceta mesmo? Então antes de eu começar a falar que sou o caceta Já vai deixando like, já vai se inscrevendo no canal Mandando esse vídeo pros teus amigos, pras tuas amigas, pra todo mundo Manda pra tua avó, tua avó não vai entender nada Mas mesmo assim, manda pra ela Assista o vídeo até o final, não pula os anúncios E é isso aí, pra me ajudar, ajudar o canal a crescer, caceta Você não quer me ajudar não? Bora cocota, meu irmão, ajuda o pirraia aí Então é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou falar sobre quando a menina bebe Porque quando a menina bebe, quando a cachaça não mata, ela humilha Então quando a menina bebe, meu Deus do céu, misericórdia, só Jesus na causa O pior é quando a menina já sai de casa na intenção de beber Que as amigas dela já chegam na casa dela A gente vai beber, caceta, a gente vai beber, vai ficar doida Tu vai esquecer, Paulo, aquele escroto do caceta É aí que a cachaça gosta, a cachaça olha pra menina e faz É tu, é tu, caceta, é tu que eu vou te humilhar Normalmente chega duas amigas pra pegar uma na casa, né? Chega as duas, bora, meu irmão, a gente vai ficar louca, louca Aí as três chamam o Uber, aí pega o Uber, vai se embora pra festa Aí é uma loucura, aí compra aquelas eslovas, eslovas de morango, de kiwi, de limão, de manteiga Aí bota na boca da outra, a outra fica assim, ó A outra passa a festa todinha assim, ó Aí fica uma Vai cacete, vai cacete E a outra Vira, 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 vira É essas coisas que acontecem numa festa de um adolescente Só que as amigas não sabem fazer amiga esquecer o menino não Porque elas ficam assim, ó Vai cacete, bebe Bebe pra esquecer Paulo Como é que a menina vai beber pra esquecer Paulo Se tu tá falando de Paulo Passa dez minutos, a menina ainda tá assim na festa Vai Gabi, vai Gabi, tu consegue Vira, vira, vira O pior é quando o restante da festa vir essa cena Porque aí todo mundo começa a gritar ao mesmo tempo Vira, 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 vira Quando todo mundo começa a gritar, vira, meu irmão Não tem como desistir, não Se você desistir, você é fraco Aí a menina bebe tudo, bebe a garrafa toda em dois minutos E ainda tem a cara de pau Depois que termina a garrafa, faz mesmo assim Eu tô sentindo nada Eu tô sentindo nada Beleza, espera dez minutos Porque a bebida não é assim, não Tu bebeu, ficou doido, não A bebida dá um tempo Tu bebe, tu fica aqui tranquila Oxe, eu tô bebo não, meu irmão Eu quero ficar bebo Aí bebe de novo E a bebida só aqui, ó Vai, otário Empurra minha bebida nessa bunda Vai, que bora E você aqui, ó, bebendo A menina bebendo, ó Bebendo, ó Oxe, não tá batendo, não Não tá batendo, não A bebida, não Quando passa quinze minutos A menina tá desse jeito Não gostei daquela menina, não Eu vou bater na cara dela Oi, gostoso Como é teu nome? Amiga, me solta, amiga Eu tô bem, cacete Eu te considero tanto, amiga Oi, minha amiga Tá perguntando se tu quer ficar comigo Apaga essa filmagem Apaga essa filmagem Apaga essa filmagem Filha da... Parabéns, Pedro Pedro, 19 anos 20 anos, cacete Cadê tu, menina? Bora beber, poxa Vocês são muito fracos E vomitou Só que não acaba por aí, não Porque a bebida Ela vai te humilhando Ela deixa tu fazer Um bocado de coisa Que vai fazer tu passar vergonha Pra depois Tu vomitar E ainda fazer merda Porque você bebe Aí tem o momento Que o álcool bate Que você fica animada 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 Passa vergonha Animada Vomita O álcool continua E você começa a fazer merda Merda Ficar triste Liga pro ex Essas coisas que acontecem Então a menina tá lá Muito doida Doida Eu sou gostosa E as amigas Que levou ela pra esquecer o boy Tem que apoiar, né? É isso aí, amiga Bota pressão O pior é que Depois que a menina vomita As amigas Ainda tem coragem de falar Amiga, eu te falei Pra não beber muito Sendo que a menina Tava de boa na casa dela Chorando pelo boy Foi as amigas Que chegou Bora beber, cacete Eu não entendo, não Quando passa o tempo depois Começa a fazer silêncio na festa Aí o povo estranho, né, meu irmão? Cadê aquela doida Que tava gritando pra cacete Começa a sentir falta Da loucura da menina Aí o povo começa a procurar, né? Quando olha direitinho A menina tá lá no chão Toda descabelada Com o cabelo aqui O cílio que ela botou Tá aqui na boca Toda descabelada Com o celular na mão Procurando o contato do ex Pra ligar pra ele Pra falar o quê? Pra falar nada Pra falar assim, ó Eu tô aqui bebendo Tu sabia? E ele não quer nem saber de tu Doida Toda menina Quando bebe assim Veja só Tem um grupo Composto por três pessoas A que tá chorando pelo ex E as que levam Ela pra beber Se você não for Que tá chorando pelo ex Você é a que leva pra beber Se você não for Que leva pra beber Você é a que tá chorando pelo ex Aí depois que a menina Vomitou A amiga Segurou o cabelo da menina Botou a cara da menina Na privada Cheia de bosta Não é porque nas festas O povo parece que não tem dedo não Porque é só fazer assim, ó Aqui é o botão da descarga É só fazer assim Clique Mas não O povo vai morrer Se clicar na descarga Aí tá lá na festa A menina mesmo assim, ó Vomitando E a amiga aqui Segurando o cabelo dela Vai, Rafaela Força Então quando essa menina some Essa amiga vai procurar ela na festa Porque tá muito silêncio E ela era a única Que tava gritando A menina tá lá, né Descabelada Com o celular na mão Procurando o contato do ex Eu não acredito nisso não Não, Rafaela Não é de novo, Rafaela O que foi suas cachorras? Tu vai ligar pra Breno Por quê? Porque ele tem a pitoca grande E eu quero ele Ô, Rafaela Grande vai ser a mãozada Que eu vou dar na tua cara Cala a boca Deixa eu procurar Breno Você não vai ligar pra ele É isso aí, Rafaela Você não vai ligar pra ele, não Como é que eu não ligo Se eu já tô aqui, ó Ligando, ó Breno, ligar Não, Rafaela Tá passando os limites já É, Rafaela Tem graça, não A boca nozenta Breno O que é que tu tá fazendo? O que eu tô fazendo? Não te interessa, não Não te interessa, não Cachorro Eu tô aqui, ó Dançando Balançando a bunda Cortando Sem tu Cachorro Que vai de mulher é essa, Breno? Breno, filha da... Eu tava com outra Pra mim a festa acabou Ô amiga, vem cá Então normalmente quando a menina bebe É assim A menina liga pro ex Ou senão ela vomita Ou senão a você que não bebe Você ajuda a sua amiga a vomitar Segurando o cabelo dela aqui Vai amiga, vomita Bota tudo pra fora, cacete Vomita até a alma sair Vai cacete Esse é o mínimo que você tem que fazer Como amiga Se você nunca segurou o cabelo Do seu amigo Ou da sua amiga pra vomitar Parabéns Você não faz o papel de amigo Então normalmente Quando a menina bebe Ela quer ligar pro ex O ex não quer nem saber Faz quatro anos Que eles terminaram já Mas ela tem que ligar pro ex Pra passar a caceta da vergonha Tô dizendo A bebida Ela humilha Aí Brino tá lá Já tá com outra mula já E a menina tá ligando Três horas da manhã Eu tô bebendo cachorro Enquanto isso Os pais da menina Acham que ela tá na casa Da Katelyn Estudando Só que Katelyn não sabe nada disso A menina tem várias amizades A menina tem aquela amiga Que não sai pra rolê nenhum Não bebe É quietinha Estudiosa Mas é uma pessoa boa E tem aquelas amigas de copo Que leva pra farra Pra beber Normalmente nossos pais Não gostam desse tipo de amizade Então a menina não fala Que vai sair com as duas meninas Da farra Não Fala que vai estudar Na casa de Katelyn Então é isso que acontece Quando a menina bebe Esse foi o vídeo de hoje Manda esse vídeo Pra tuas amigas Pra tuas amigas Manda pra todo mundo Pra aquele teu amigo Que segura tua cabeça Que tu tá vomitando Ou pra aquele amigo Que vomita nas festas Tá ligado Ou pra aquele amigo Que Que mente pra tua mãe Não Ela tá aqui em casa Assim Tá estudando comigo Só que você tá na farra Então manda esse vídeo Pra seus amigos Se inscreve no canal Já vai deixando o dedo No like Beleza Me segue no Instagram Victor Melo Qualquer rede social Qualquer rede social É Victor Melo Não tem erro Não Tá Então se você chegou Até aqui Parabéns Continue assim Cara Assistindo todos os vídeos Até o final E sem pular anúncio Então beijão pra vocês Não esquece Se inscreve no canal Por favor Me ajuda a crescer Deixa o like E tamo junto Beijo